Pode colocar essa primeira manchete, Tiagão, da paradinha da greve? Greve contra a privatização afeta trens, metrô e até a Sabesp e para a cidade de São Paulo. Essas categorias protestam contra o plano de privatização, as privatizações que o Tarcísio prometeu, promessas de campanha do atual governador de São Paulo, em linhas metroferroviárias e da própria estatal de saneamento, a Sabesp, aqui em São Paulo. As estações das quatro linhas operadas pelo metrô em São Paulo estão paralisadas no dia de hoje e da maioria das linhas da CPTM, que são as linhas de trem aqui de São Paulo, que ainda não foram privatizadas. Todas essas amanheceram fechadas. Eu já vou passar certinho quais são para vocês e a Sabesp também com greve para hoje, então, por mais que não afete, teoricamente, o abastecimento de água. A gente já vai mostrar também o posicionamento oficial da Sabesp sobre isso. A Sabesp é a companhia de saneamento básico aqui de São Paulo, para quem não é aqui do estado e também não conhece. Sobre metrô e CPTM, que acaba sendo o que mais afeta a população de forma geral, travando a maior cidade do país no dia de hoje. O funcionamento das seguintes linhas estão afetados, paralisados, na verdade, no dia de hoje. As linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata do metrô, assim como as linhas 10 turquesa, 12 safira e 13 Jade da CPTM. Essas linhas não estão funcionando no dia de hoje, tanto agora pela manhã, quanto, teoricamente, mais tarde também. A previsão é que dure 24 horas a greve, inclusive com possibilidade de extensão para amanhã. A gente já fala mais sobre isso. As transferências também, entre estações da CPTM e do metrô, estão suspensas para hoje. Então, caso você consiga, pega a linha amarela do metrô, que é a linha privatizada aqui, está funcionando. Você não vai conseguir fazer algumas baldeações. Os ônibus da capital estão funcionando normalmente. Em dias de greve, gera-se muitas dúvidas sobre o que está funcionando e o que não está. A SP Trans, que é a responsável pelo funcionamento dos ônibus aqui em São Paulo, já anunciou que não tem nada a ver com a greve. Então, os ônibus estão funcionando, inclusive estão lotados, na falta de trem, na falta de metrô. As pessoas acabam indo para o ônibus, quem não costuma pegar o ônibus. Então, vários relatos hoje pela manhã de ônibus cheios. O rodízio de veículos aqui em São Paulo, que também é uma particularidade aqui da cidade de São Paulo, está suspenso para hoje. Tanto no período da manhã, quanto no período da tarde e noite. Por volta das nove da manhã, a cidade de São Paulo registrou mais de 600 quilômetros de trânsito. Para efeito de comparação, no mesmo horário ontem, o registro era de 214 quilômetros. Então, a gente está falando de quase três vezes mais congestionamento na cidade no dia de hoje. Muita gente apela para o carro, além do ônibus, e aí você congestiona a cidade. Escolas também foram afetadas. A rede estadual aqui de São Paulo suspendeu as aulas no dia de hoje. Por outro lado, a rede municipal manteve. Então, tem essa diferença entre as redes estadual e municipal. E agora eu vou mostrar alguns tweets para vocês. Colocando primeiro um que acho que explica bem o motivo dessa greve. Eu já contextualizei, tem a ver com as críticas aos planos de privatização do Tarcísio de Freitas. Coloca um tweet do próprio sindicato dos metroviários de São Paulo na tela para vocês. Vou pegar o vídeo desde o início aqui. Estamos em greve, hashtag não privatiza SP. Nossas pautas são, pelo cancelamento dos processos de privatização e editais de terceirização do metrô e CPTM. Por um plebiscito oficial para que a população possa democraticamente decidir. E aí eles falam em guerrilha digital, vamos disputar ruas e nas redes, defenda a greve, não privatiza SP usando a hashtag. É o videozinho de estímulo dos metroviários para defender o direito deles de greve. A Camila Lisboa é a presidente do sindicato dos metroviários de São Paulo. Em resposta a um tweet do Tarcísio, a gente já vai mostrar o posicionamento certinho do Tarcísio para vocês, nas redes sociais, a Camila respondeu O estado de São Paulo merece um governador que toma atitudes em defesa do povo, que sofre todo dia com as falhas, descarrilhamentos e atrasos da via calamidade, como ela se referiu à via mobilidade, que tem comprado as linhas privatizadas aqui de São Paulo, e não um governador que nunca pegou trem lotado e quer vender tudo para bilionário. Essa é a versão de quem defende a greve, de quem critica a privatização. Coloco também para vocês um tweet da deputada federal Samir Bonfim, dando voz justamente a funcionários do metrô aqui de São Paulo, que estavam na estação da Ana Rosa, linha azul, aqui de São Paulo, para explicar essa paralisação. Esse vídeo foi gravado hoje de manhã, a linha azul é uma das linhas fechadas, né? Hoje de manhã, aqui na capital. Eu sou o Guilherme Sena, sou operador de trem, diretor do sindicato dos metroviários. Estamos aqui no piquete na estação Ana Rosa, são 4h50, e para mostrar que aqui a estação está fechada ainda, que o nosso piquete e a nossa greve está, de fato, acontecendo. Sou Roberto Morato, sou funcionário da estação da linha 220. A gente está aqui em Ana Rosa, como o Sena falou, e é muito importante que a luta não é só do metrô viário, mas é do ferroviário, do funcionário da Sabesp, dos estudantes da USP, dos técnicos da USP. Essa unificação da luta é muito importante para que a gente consiga derrotar o plano privatista do Tarcísio, o herdeiro do bolsonarismo aqui de São Paulo. Então, venha junto com a gente, sonhe nessa luta. É, tem toda uma questão política por trás, né? Vocês veem no próprio discurso menção ao Bolsonaro, por conta do apoio do Tarcísio na última eleição, enfim, não que isso seja novidade para ninguém. Aí gera-se um questionamento, estou vendo até no chat vocês debatendo sobre isso, sobre catraca livre, então. Por que a CPTM, o metrô, não funciona com catraca livre? E aí seria uma forma de protestar também, a população não pagaria a passagem no dia de hoje, mas os trens, os metrôs funcionariam normalmente. Por conta de uma decisão da justiça, oficialmente esse é o motivo. Vocês estão vendo na manchete aí da CNN, greve de metrô e CPTM não tem catraca livre. Por decisão da justiça, coloco na tela para vocês aqui o motivo dessa decisão, né? Pelo desembargador Celso Ricardo Furtado de Oliveira, do TRT, proibiu a liberação das catracas porque, abre aspas, a arrecadação pela prestação de serviço público não se insere no rol de direitos para exercício do direito de greve. Opa! Acarretando, se deferido fosse, grave ofensa à ordem econômica. Esse é o motivo oficial, então, para não liberar catraca livre. Nesse contexto, então, greve e tudo fechado ali. Tudo não, né? Mas enfim, as linhas aí que eu já passei para vocês. A Sabesp também está em greve, por mais que a gente fale muito mais sobre a questão do transporte. E aí a gente fala muito mais sobre a questão do transporte porque, oficialmente, não há interferência no abastecimento de água aqui da cidade de São Paulo pela Sabesp. Essa é a promessa, pelo menos. Vocês estão vendo num boletim divulgado hoje, sete da manhã, pela Sabesp. Todos os sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto operam normalmente. Aí você fala, ué, mas que raio de greve da Sabesp é assim, então? É uma greve muito mais ali interna, entre funcionários internos, o que deve dificultar, por exemplo, se você precisar de algum atendimento relacionado à Sabesp. Por exemplo, pô, faltou água aqui, mas nada relacionado à greve, como acontece diariamente em vários lugares. Pô, tô com um problema aqui. Aí você vai precisar de um atendimento da Sabesp? Provavelmente esse atendimento hoje vai ser mais demorado, ele vai ser prejudicado. Entende? É por aí que a greve da Sabesp vai afetar a população no dia de hoje. E aí eu vou colocar para vocês agora o posicionamento do governador de São Paulo, que tem sido criticado por uns, apoiado por outros, o Tarcísio de Freitas. Ele escreveu ainda ontem à noite, esse comunicado aqui em nome do governo do estado de São Paulo. O governo de São Paulo reforça que esta é uma greve ilegal e abusiva, a qual torna refém à população que precisa do transporte público. É injustificável que o instrumento constitucional da defesa de trabalhadores seja sequestrado por sindicatos para ataques políticos e ideológicos à atual gestão. E aí ele bate na tecla de que a campanha dele defendia desde sempre a privatização. Ele foi eleito, então isso foi uma decisão democraticamente ali. As urnas defenderam essa privatização ao eleger ele como governador. É isso que ele fala aqui nesse segundo parágrafo. Hoje pela manhã ele volta a se posicionar nas redes sociais, escrevendo que é lamentável que a população acorde mais uma vez refém de sindicatos que manobram os trabalhadores do transporte público estritamente por interesses políticos e ideológicos. Uma greve ilegal e abusiva na qual nem mesmo a decisão da justiça é respeitada e que tem como real objetivo promover o caos e atrapalhar a vida de quem realmente quer trabalhar para o nosso estado. Ele fala isso de não respeitar a decisão da justiça porque a justiça tinha determinado que a greve acontecesse no horário de pico com 100% dos metrôs e trens disponíveis e fora do horário de pico 80%. Então seria uma greve que... Mas aí também não seria greve, né? Convenhamos. Se você vai tirar 20% só da frota no horário que não é de pico, não teria feito nenhuma greve. Mas aí essa decisão da justiça foi desrespeitada pelos metroviários e ferroviários. E aí o Tarcísio também tendo que conviver ali nas redes sociais, um ambiente democrático, assim como ele defendeu a eleição dele democrática, com críticas também a esse posicionamento dele. Essa salvo engano foi a resposta mais visualizada, mais curtida, com mais interações a esse post de hoje de manhã do Tarcísio. Abusiva é ótima. Tu quer privatizar tudo, jogar um monte de trabalhador na rua e abusiva é quem responde? Ô Tarcísio, ninguém acredita mais nessa postura de moderado. Por quê? O Tarcísio defende que a greve é um instrumento trabalhista e não há uma pauta trabalhista nessa greve. Só que há, quando você critica a privatização, você está batendo também na tecla de que privatizações tendem a causar demissões nos lugares que são privatizados. Então há sim uma questão trabalhista também por trás. Nesse ponto aí dá para questionar o discurso do Tarcísio, defenda você ou não a greve. Eu não estou defendendo nenhum lado aqui, estou tentando trazer todos os pontos para vocês. De novo aqui, mais um tweet em resposta a ele citando a questão dos direitos trabalhistas, que são defendidos constitucionalmente em greve. E aí, por fim, nesse assunto, tem chance da greve se estender para amanhã. Então a gente fica aí com o sinal de alerta ligado. Hoje, no início da noite, essa assembleia está marcada para as 18 horas, 6 da tarde, 6 da noite, como vocês preferirem, pelo Sindicato dos Metroviários, para definir se a greve acaba hoje à meia-noite ou se será estendida para amanhã. E aí a gente mostra tudo isso para vocês amanhã no Trending Topics. Certo? Aqui no Flow News, você encontra muito mais do que notícia. Tem conversa boa e encontro com personalidades incríveis. E os assuntos mais bombados das redes sociais. No Flow News, a gente se conecta com quem gosta de viajar. E discutimos temas relevantes para a nossa sociedade. Além dos bastidores da política com uma dose de humor. Todos os dias, temos um encontro marcado, aqui no Flow News.